Já foi definido o primeiro confronto da Pantera na Copa do Brasil deste ano, o povo tá bravo. O rapaz mandou mensagem falando por que o democrata não pega Flamengo? Falou, rapaz, Flamengo não tá nessa fase não, é a primeira fase. O democrata enfrenta o Santa Cruz de Pernambuco na primeira fase da competição. O confronto foi definido em evento realizado na sede da CBF no Rio de Janeiro. As partidas da primeira fase vão ser realizadas entre os dias 22 de fevereiro e 1º de março. O democrata será o mandante do jogo. Quem avançar vai encarar o vencedor de América e Tocantinópolis na segunda fase do torneio. É, diz o Jarão que é pra turma colocar o jogo 3 da tarde, se tiver sol, né Jarão? É, a Pantera vai passar, eu gosto do time da Pantera mais ofensivo, não concordo com esse jeito de jogar e não. Mas tá dando certo, é importante dar certo. E aí